Oi meninas, hoje eu vou tentar ensinar pra vocês esse lacinho aqui, que eu amei, tá? Fico bem delicado e ele não fica muito grande, ele fica com mais ou menos 8 cm, tá? Esse é o laço rosa, eu vou colocar depois no YouTube o vídeo. Então, vamos nessa. Nós vamos precisar de fita número 9, se for laço simples só com uma fita, nós precisamos de 4 pedaços de 16 cm. Eu vou fazer com duas fitas, portanto a de cetim e a de organza, então são 8 pedaços de 16 cm. Então, vamos nessa? Já é a quarta vez que eu tô tentando fazer esse laço, hoje tá difícil, tá bom? Eu vou desdobrar essa peça aqui pra mostrar pra vocês. Eu selei as duas fitas junto, se a fita de cetim for de uma face só, a brilhosa fica pra fora e a opaca fica pro lado da de organza. Selei, então junta, eu vou dobrar a fita assim e marcar só as partes de baixo, eu não quero que a fita fique muito marcada aqui no meio, tá? Eu vou segurar aqui com a unha, a fita já tá bem marcada porque eu já tive fazendo experiência de novo. Gente, eu tô quase desistindo de fazer vídeo porque o trem difícil, tudo que tem que dar errado, dá errado durante a filmagem, tá? Ó, eu puxei a fita no meio certinho, segurando com o dedo em cima, tá? Dobra, segura e vou levantar essa ponta aqui pra ponta da casinha, nós vamos fazer tipo o teto da casinha com essas fitas, tá? Segurando, colocando bem juntinho pra ficar certinho e vamos usar alfinete. Eu vou virar a fita ao contrário porque eu trabalho mais com a mão direita e mais fácil pra mim. De novo, puxa a fita pra baixo, sobe a ponta, bem certinho aqui, ó, segura, sobe a ponta e coloca na pontinha da casinha. Bem certinho pra quando a gente for costurar, ela não soltar, tá? Pai do céu, me ajuda. Criar é fácil, o problema é fazer o vídeo, isso pra mim é o mais difícil, tá, meninas? E além do mais, eu tenho um menino de três anos e pra eu conseguir fazer o vídeo, eu tenho que conseguir que ele fique quieto e é difícil. Agora nós vamos fazer essa parte de dentro, tá? Primeira parte. Eu vou, nessa parte aqui, eu vou deixar a de setinho pra fora, tá? Mas vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu quero que esse meio aqui fique no meio desse lado. Eu vou puxar essa ponta pra dentro. Até chegar no meio do outro lado, tá? E a mesma coisa com esse lado. Vai ficar assim. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Eu vou prender com bico de pato. Tendo a certeza que as pontas tá tudo bem pra cima. Pra quando a gente for costurar, costurar as fitas todas, tá bom? Esse daqui eu vou fazer ao contrário, ó. Notem que a ponta da casinha fica virada pra baixo. No caso, pra mim, agora. E eu vou trazer essa ponta pra cá. Mas eu vou encaixar essa parte, primeira parte que nós fizemos, aqui. Com o cruzamento das fitas pra dentro, tá? Pra outra fita. E nós vamos cruzar as fitas de novo, tá? Vou virar, porque pra mim dá mais certo, é mais fácil. Vem na pontinha, segura. Aqui. Gente, parece complicado, mas não é. É fácil, é só o jeito. E hoje eu não sei o que que tá dando. Parece que tá dando tudo errado, amiga. Mas não tá dando certo. Eu tô com vontade de chorar até a hora. Tá? Aqui. Eu vou puxar essa parte daqui mais pra cima. Assim. E vou segurar com o bico de pato. Assim. Agora nós vamos começar a costurar. Depois a gente arruma a parte de dentro. Um detalhe é o seguinte, ó. Se a parte esquerda dessa peça, desse lado, ficou pra fora. Nós queremos que a parte direita desse lado fique pra fora. Pra quando a gente fizer o laço, ele ficar cruzado, tá? Então, vamos lá. Vou costurar esse lado aqui. Vou marcar aqui de novo. Esse primeiro. E esse depois. Assim. E vamos embora costurar. Tendo a certeza que a gente tá pegando todas as fitas, tá? Então, pode costurar mais pra baixo. Não precisa costurar muito na ponta, não. Assim, ó. Tira as alfinetes. Puxa bem. E faz o arremate, tá? Ficando desse jeito. Só assim, eu acho que ele já fica bonito. Mas, eu gosto de complicar os treinos. Daí, eu fui cismar de inventar, de fazer o miolo pra colocar dentro. O que ficou bonito também, né? Mas, é claro, é um pouquinho mais de trabalho. Segurar aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou começar a fazer o miolo, tá? Eu usei só a fita de organza. Colocar um pinguinho de cola aqui, ó. Eu vou puxar a ponta da fita pra baixo. Assim. Tá? É fácil. É a mesma coisa que fazer uma flor rococó, tá? Só que eu vou fazer só o botão de rosa, né? E como escorrega demais, Eu vou usar cola quente. Queimar os dedos. Mas, se não for assim, não dá certo. Porque escorrega muito. E... Vira. E vai apertando, tá? Ó. E vira. Eu acho que já tá bom. Eu não quero ele muito grande, porque senão não vai ficar bonitinho. Agora eu vou arrematar esse lado aqui. Pra baixo. Eu vou cortar aqui e selar com isqueiro. Nesse jeito, tá? Vou fazer a casinha pra colocar o miolo aqui dentro. Por que que você desdobrou tanto? Quando eu não quero assim, né? Depois nós arrumamos aqui. Eu vou colocar o miolo aqui dentro agora, né? Ó. Então, cola. Ups. Me perdoem. Dá uma apertada. E ficou assim. Tá? Ó. Eu já tinha terminado esse lado. Agora, fiz esse. Puxar um pouquinho mais pra fora. Assim. Agora, eu vou fazer o... O meio, o acabamento, tá? Eu tô usando só aqui. Pra fazer os acabamentos, eu faço sempre com o resto de fita. Então, vamos lá. Eu fiz um acabamento bem simples, tá? Que é aquele tal do S. Que você empurra a fita pra dentro. Eu faço tipo um S com a fita. Sela. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Gente, pensa numa mulher que se atrapalha toda pra fazer vídeo. Não é o contrário. Assim. Assim. Mas, que seja o que Deus quiser. Vou ser honesta com vocês. Eu gosto de criar. Agora, fazer vídeo não é comigo não, tá? Eu faço porque muitas meninas me pedem pra fazer. Então, eu tento ensinar um pouquinho o que eu consigo fazer. Mas, que é um negócio que eu gosto, eu não gosto não, tá? Mas, se é de Deus, vamos fazer. Se é pra ajudar alguém, vamos fazer, né? Cola quente. Carrego um pouquinho. Eu faço o meio aqui no olhômetro mesmo, tá? Pico de pato. Cola quente. Graças a Deus, minha menina, agora tá quietinho. Ó. E vou arrematar aqui, mas ainda tá um pouquinho grande. Eu vou tirar mais um pouquinho dessa fita aqui. Sela. Gente, já é a quarta vez que eu tô tentando fazer esse vídeo, tá? Orem por mim pra ver se os trens começam a dar mais certo. Porque na hora de fazer vídeo, eu não tô gostando. Pronto, meninas. Olha. Como que fica o meu laço rosa. Ó. E fica assim, ó. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Me desculpem se... Eu não sou profissional nos vídeos. Mas muitas pediram pra eu mostrar como é que eu criei. Então, tá aqui, ó. Meu laço rosa. Esse já tá pronto. Eu fiz esse aqui. Eu fiz esse aqui, que foi o que eu postei lá no grupo. Tá? E eu tava fazendo esse aqui também. Só em bege, ó. Ó, pérola e dourado. Só que esse aqui eu vou terminar de fazer porque... Deu errado na hora de filmar. Tá bom, meninas? Como eu falei, ele só assim, ele já fica muito lindo, né? Eu acho. Mas com o detalhe do miolo dentro também fica muito bonito. Tá bom, meninas? Um beijo no coração. Não esqueça de deixar seu like, tá? Porque eu tô começando, então eu preciso do seu like lá no meu canal. Beijo, meninas. Deus abençoe grandemente vocês. E até a próxima.